A menina de 8 anos morre em lua de mel. O casamento aconteceu na Arábia Saudita e deixou muitas pessoas revoltadas. Uma história terrível que aconteceu em 2013 deixou muitas pessoas chocadas em todo o mundo. Tudo aconteceu na Arábia Saudita, quando um homem resolveu vender sua filha por aproximadamente 5 mil reais. A jovem garota chamada Ravan não teve como contestar a venda do padrasto e foi levada para a casa de um homem de 40 anos. O homem estava louco para se casar o mais rápido possível com a criança. Ele resolveu todas as burocracias do matrimônio o mais rápido possível. E, depois do casamento, os dois foram passar a lua de mel no Iêmen. Porém, devido à idade da garota, ela não resistiu à relação sexual com o homem e acabou falecendo com várias hemorragias internas no útero. O homem de 40 anos chegou a perfurar o útero da criança durante a relação sexual, causando a sua morte. Muitas pessoas em todo o mundo ficaram revoltadas com a situação e pediram que alguma atitude fosse tomada o mais rápido possível. Depois do acontecimento, a ONU começou a intervir nesses estados, para que a venda de crianças fosse totalmente proibida. Além disso, em alguns países árabes, a idade mínima para se casar aumentou para 17 anos de idade.